Olá, galerinha! Beleza? Os castiguinhos brasileiros não tem pra vocês mais um vídeo aqui, galera, sobre o tão aguardado Hellseas, que parece que já lançaram será mesmo, galera? Galera, fiquem de olho nesse vídeo aqui, assistem até o final, pra vocês entenderem aí o que está acontecendo, tá? Como todo mundo já sabe aí, Hellseas lançou dois vídeos, né? Foi lançou o vídeo, o mais importante é o Move 2, galera, que ele mostra aqui algumas mecânicas do game, e tudo mais, e também deu algumas, deu alguns detalhes de quando será o lançamento. Teremos, parece que duas cidades importantes em outubro, será lançado, quer dizer, terá acesso, né? Quem é opa, mano, quem é teste, né? Conseguiu lá, através de umas coisinhas lá, que eu já vou mostrar aqui a foto pra vocês, que vocês podem ser, acho que é silver e gold, como eu não vou ser pagando uma taxazinha mensal, você que segue ter acesso alguém, tá? E segundo será para as pessoas, para o público no geral, galera, que vai ser, se eu não me engano, em dezembro, novembro ou é dezembro? É só novembro, tá? Mas, galerinha, está rolando aí, no Roblox, galera, se você pesquisar, galera, olhem só isso, galera, olhem só isso e fiquem atendendo pra vocês não estarem perdendo aí os seus tão sonhados Robux, tão difíceis Robux. Presta atenção, galera. Pessoal, eu estou aqui, ó, na página oficial, né? Do Roblox, como vocês podem ver, estou pelo meu navegador. Tá? Galera, se vocês não seguem meu perfil, já sigam aí, ó, clicando aqui nos três pontinhos, opa, é, deve estar aqui clicando nos três pontinhos e botar para seguir, tá? Porque você consegue estar jogando comigo, eu estando em qualquer jogo, valeu? Já fiz um vídeo explicando, mas segue aí. E também, galera, já entra aqui no clube, ó, no meu grupo, estou com 1412 membros, tá? Segue aí para dar aquela força. Mas vamos lá, galera, é o seguinte, ó, pessoal, se vocês escreverem aqui, ó, Hell Seas, lembre-se de marcar aqui em experiência e dar um enter, né, para pesquisar, vocês podem ver que aparece aqui, galera, dois jogos logo no começo, ó, uma essa aqui é antiga, antiga imagem que o Hell Seas usava, né? Vou estar clicando aqui, ó, que já tem acesso, ó, você já pode estar jogando, ó, 16 pessoas ativas, dois anos aqui, ó, já é favoritos já de 1524, já teve isso tudo aqui de visitas, ó, criado há dois anos e atualizaram nove meses, galera, suspeito, hein? E aqui fala, ó, bem-vindo ao Hell Seas, um jogo de uma peça realmente bom, onde você pode subir de nível facilmente, há um total de 30 frutas no jogo e 6 armas, aproveita o jogo. E aqui também, ó, vamos ver aqui, loja, tem essa Game Pass aqui, ó, tipo o Catana, galera, e aqui você pode ter um servidor gráfico, já tem umas pessoas jogando aí, mas, galera, você pode ver aqui, ó, que é um tal desse, esse nome aqui, Slurry, então, é fake, galera, não é esse daqui, tá? Tá, vamos estar voltando lá e vendo o primeiro, galera, aqui, galera, tem um outro, ó, Hell Seas, né, teste aberto, que se você clicar, é a imagem do... Opa, é, mudou, mas aqui é a imagem do oficial, tá? Mas tem um pequeno detalhe que eu vou mostrar pra vocês, galera. Ele botou aqui, galera, a mesma descrição que tem no jogo Shindolife, vou mostrar pra vocês aqui, ó, Shindolife, a mesma descrição, galera, ele só mudou algumas coisas aqui, ó, vocês podem ver que é semelhante, botou até aqui os links aqui, ó, do Hell Games, do Hell World, né, que é o grupo oficial da Hell Games, tá? Olha só aqui a semelhança aqui, galera, tudo mais, tá, galera, mas, ó, aqui, nada, loja, servidores, tem agora, acho que duas pessoas online, galera, mas vocês podem ver, galera, que é desse aqui, ó, Hell Seas Game Holding, todo é falso, galera, é fake, e o pior, galera, tá te cobrando 150 robux, então, tome cuidado aí pra vocês não tá caindo, é, pra vocês não tarem caindo aí, galera, nesse walk aí, gastando robux, 150, galera, é uma quantia alta, tá, pra quem, pra quem, é, tem dificuldades aí, eu já ensinei como você pode tá conseguindo robux totalmente de graça, tem uma playlist dedicada a isso, tá, passa lá no meu canal pra vocês verem, mas cuidado, galera, agora eu vou tá mostrando pra vocês o link oficial e como chegar nele, galera, eu tô aqui, ó, no YouTube, tá, você vai pesquisar Hell Games, assim como eu coloquei, vai tá clicando aqui, ó, no símbolo oficial, vocês podem ver que tem, aqui, ó, o cenário verificado, vem vídeos, vai tá clicando aqui, ó, no Hell Seas The Movie 2, que é o, que é o, é o segundo que saiu, tá, e aqui, galera, você descendo, ó, você vai clicar aqui em mais pra tá acessando a descrição, clicando no link, ó, no primeiro link aqui, galera, vai tá clicando, aqui, e ele sim vai tá abrindo o Hell Seas Oficial, vocês podem ver que eles não colocaram nada ainda aqui, mas esse aqui, galera, é oficial, tá, você já considera, você já tá favoritando aqui, pra vocês não perderem quando lançar, ficar embaralhado aqui, galera, e, aqui, galera, de, ó, Hell Seas, vocês vêem que é realmente o link oficial, clicando aqui em Hell Seas, você vai ser direcionado para o grupo aqui, ó, o grupo oficial, ó, oficial, galera, e aqui tá até, ó, Hell Bad, se eu não me engano, é o nick de um dos irmãos, e, aqui, galera, vindo aqui, ó, eventos, lojas, afiliados, aparece todos, e, também, o, o, o Hell Games, o grupo aqui, então, galera, tome cuidado aí, espero que esse vídeo ajude vocês a não cair em nenhum, má, golpe, valeu, tamo junto a nós, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho